Oi, eu sou Luziana do Librasil e hoje eu vou continuar aquela série de Welcome to Canada Bem-vindo ou bem-vinda ao Canadá Eu tinha gravado, mas a gravação não ficou boa, então eu tive que gravar tanto de novo E ainda mais meu marido ainda quis fazer a graça de atrapalhar a gravação Não que ele quisesse mesmo atrapalhar, mas porque na hora que eu tava gravando ele disse Tá fazendo o que? Tá falando com quem? Tá ligando pra onde? É assim, deixa eu ajeitar aqui a câmera Eu não sei como é que tá ficando a gravação, se tá clara, se tá escura Deixa eu acender a câmera, né? Vou ouvir até as dúvidas E vocês devem estar escutando um monte de barulho Porque eu tô gravando aqui pra o som ficar mais alto, enfim Mas vamos lá Então, fontes de informação Pra newcomers, pra quem está vindo para o Canadá Também serve pra quem já está aqui O óculos tá todo manchado Mas enfim Vamos lá Então, como recém chegado ao Canadá Existem Muitas formas, fontes de informação Para ajudá-lo ou ajudá-lo a atender as suas necessidades As informações estão disponíveis na internet As informações estão disponíveis na internet Em publicações impressas e por meio de atendimento presenciais Organizações que atendem a imigrantes O Canadá tem muitas organizações de atendimento a imigrantes Para ajudar os recém-chegados ou as recém-chegadas A se estabelecerem no Canadá Essas organizações são financiadas pelos governos Por que pelos governos? Porque existe governo estadual ou provincial Existe municipal Existe federal Então Todos esses governos são responsáveis Pelas organizações Também tem as organizações que são pagas Mas assim Eles estão falando só as que são Financiadas pelo governo Não vão falar, por exemplo De associações Comunidade de brasileiros em Edmundo Não vai falar sobre isso Comunidade de brasileiros em Humberto Também não vai falar sobre isso Mas existe Existe comunidade de todo o país Se não existiu Você funda Mas existe Mas vamos lá Aí com relação a fundação Você vai se informar Mas vamos lá Vamos lá Então Voltando para a parte de As organizações São São financiadas pelos governos E seus serviços São gratuitos No que eu falei O que é legal É o governo Eles Elas Eles são Ou elas são Fontes De informações E conselhos Sobre como viver No Canadá Por exemplo Tem também Associação da comunidade De negociantes daqui Dessa região A região de Beverly Então Que for comerciante Eles também Tem associação da comunidade de Beverly Beverly Então Cada lugar tem sua associação Então para você saber o que vai acontecer ali perto Onde você mora É bom que você se inscreva Nessas comunidades Para ter aquele sentimento De comunidade Agora se você vai se isolar É com você Mas vamos lá Então Elas são excelentes fontes de informações E conselhos sobre Como viver no Canadá Elas também tem Trabalhadores De assentamento Que podem Fornecer ajuda Para atender As necessidades De assentamento Como Procura de emprego O que é assentamento Quando você Vai procurar um lugar Para ficar Então Além do lugar Para ficar Eles também Vão ajudar você A procurar emprego Porque Ficar Nesmola Ninguém quer Que você fique Então Procurar emprego Aprender sobre O processo De reconhecimento De suas credenciais Estrangeiras É bom Que você traga Traduzida Já Nessa Seus Seu Sua carteira de motorista Você já traga Traduzida Por um Tradutor Juramentado Não é Por exemplo Em Alagoas Tem poucos Mas tem Eu E tem um contato De algum Assim De um Na verdade Né Tem É Em todo o Brasil Tem Você vai mandar Só É Suas credenciais Ou vai lá Ou ter uma cópia E eles vão traduzir É Mandar para você Claro Que custa dinheiro Mas é Muito mais fácil Do que você Tentar achar um tradutor Aqui Porque você vai precisar De dinheiro Para traduzir Né E aí é Indola Canadense Mas vamos lá Então melhorar Você também Eles também vão ajudar você A melhorar as suas qualificações e competências Encontrar moradia Matrícula de seus filhos Nas escolas Obtenção de documentos oficiais e serviços Governamentais Eu consegui ir lá no Canada Place Eu já mostrei a vocês no vídeo Mostrei o Canada Place Né Onde fica Aqui no centro Pelo menos aqui em Edmonton Aí em outro lugar do Do Canada Vocês procuram Como o Canada Place Aí tem lá Para lá É Inscrições para treinamentos de idioma gratuito Para ajudá-lo ou ajudá-la A encontrar suas habilidades A melhorar Suas habilidades Do idioma inglês ou francês Onde fala francês é francês Onde fala inglês é inglês E vocês vão fazer um teste De nível Para saber se você Pode fazer o curso grátis Se o seu nível estiver alto Aí não precisa Aí se você quiser melhorar o seu nível Aí tem que pagar Né Mas Ajuda você a saber o básico Para se comunicar Ajuda Ajudando Com problemas gerais Que você pode ter Né E Ficou triste Essas organizações Oferecem serviços Em um Ou Ambos Com os idiomas Não é Oficiais Em inglês E francês E Às vezes Também Em outros Idiomas Ligue ou visite Uma organização local De atendimento A imigrantes Em sua cidade Ou Como é o nome Cidadela Ou cidadezinha Cidade pequena Ou condado Ou condado Ou província Para aprender Sobre seus Sobre seus Sobre as suas Sobre as suas Maneiras Pelas quais Para saber 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 Para aprender Sobre as muitas maneiras Coisas Pelas quais Ela pode Ajudá-la A se Estabelecer No Canadá Você pode Encontrar Informações De contato Para organizações Que atendem A imigrantes Em todo o Canadá Em www.cic.gc.ca Barra Barra English Que é E N-G-L-I-S-H Barra NewCommerce Como é NewCommerce N-E-W-C-O-M-E-R-I-S Barra Map Que é M-A-P Barra Serviços Eu acho que Serviços Está em Services Que está aqui Traduzido Mas deixa eu ver aqui Eu peguei Já a página Traduzida Serviços 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 번cel Você também Pode pegar Isso aqui Coloca no Google Traduzi Que fica Mais fácil Para você Você que não sabe O book Mas né Quando não sabe Pode poder Usar Doc Dec соп Em Vancouver O Vemeg, L.P. ou I.P., eu acho que é I.P., nascida em Hong Kong, percebeu que havia falta de apoio ao crescente número de imigrantes chineses. Então, ela cofundou uma grande organização de atendimento a imigrantes em 1973 e se tornou sua presidente fundadora. O Canadá agora depende cada vez mais de novos imigrantes. Então, para mim, o trabalho de ajudar os imigrantes a se integrarem é mais importante hoje do que nunca, diz Maggie. Quanto mais cedo eles forem integrantes e parte da comunidade, mais benefício será para todos. É uma vez que você ajuda a comunidade, a comunidade também ajuda você. As pessoas precisam aprender que não é só o Vem, às vezes, você pode fazer alguma coisa que ajude não só a você e ao outro. Então, todo mundo sai ganhando e não precisa pagar. Paga com o retorno, o que é que você tem a oferecer. Vamos lá, continuando. A lista telefônica. Então, além dessas ajudas, é importante você ter uma lista telefônica. Aqui tem uma... Opa, eu não sei se eu pego ali para mostrar mais. Se você não tiver a lista em mãos, a lista pode ser páginas brancas, que é de casa e residências, páginas amarelas, que é de anúncios, e as páginas azuis, que é serviços do governo. Então, na página amarela, já vem as páginas azuis. Quando você pede um telefone, uma linha telefônica residencial, você passa a receber a lista telefônica residencial. Vamos lá, a residencial não, a de lista, números da internet, ou serviços, páginas amarelas. Então, a lista telefônica fornece uma lista completa de números e telefones locais. E está disponível tanto na forma impressa, quanto na internet. Então, você pode procurar na internet qualquer coisa que você imaginar na lista telefônica e vai dizer se tem ou não. A lista telefônica está dividida em três seções principais com cores diferentes. Então, as páginas brancas mostram residências, números de telefones em ordem alfabérica e por sobrenome. Então, do sobrenome para o nome primeiro. Então, por exemplo, João Nascimento da Silva, por exemplo. Cria aqui esse nome. Então, Tarsilva João TN. Não vai ter o nome todo João de Nascimento da Silva. Então, vai ter só Tarsilva João N. Às vezes eu coloco o nome todo, mas geralmente não. O meu, por exemplo, eu botei junto os dois últimos sobrenomes. Porque eu quero manter o nome da minha família e o nome de casada. Então, vamos lá. Então, as páginas brancas mostram residências, número de telefone em ordem alfabética por sobrenome, como eu falei. As páginas azuis fornecem números de informações do governo federal, provincial e municipal em ordem alfabética por tópico. Inclusive, o 9-1-1 vai estar lá. 9-1-1 vale nacionalmente. 9-1-1 é o número que você lê para emergência. Pode ser incêndio. Pode ser atacar você nesse exato momento. O fulano ainda está ali. Não é o que já passou, é o que está acontecendo. Ou está prestes a acontecer. Por exemplo, uma pessoa vai invadir a casa de alguém e você tem chance de impedir. Você liga para 9-1-1 e avisa. Com todos os detalhes que você puder. Endereço. Anote seu endereço e aprenda a dizer ele, inclusive com o CEP. Pode ser que no telefone você precise dizer o CEP. Mas é importante que você saiba onde é que você vai ficar quando você vier para o Canadá. E também telefone, né? Se você puder ter um telefone ou contato de alguém, né? Não interessa. Bora lá. Então, as páginas amarelas fornecem telefone, números e anúncios. Números de telefone, anúncios e anúncios para empresas e serviços de todos os tipos. As páginas amarelas estão organizadas em ordem alfabética por tipo de negócio. E depois pôr pelo nome do negócio. Assim, primeiro tem um título do negócio em ordem alfabética. Por exemplo, lava jato. Lava roupa. O que é que vem primeiro? Lava jato ou roupa? Jato, porque é com J. Roupa é com R. Então, dentro de lava jato, vamos ter os serviços. Vamos dizer assim. Ana, Joana e Regina fazem essa limpeza. Então, vai estar nessa ordem. Ana, Joana, Regina por causa das letras iniciais. Ok? Mas vamos dizer que Ana Maria e Ana Brigitte também fazem a limpeza. Quem que faz esse serviço? Então, vai estar primeiro Ana Brigitte. Ana, o B vem primeiro, Brigitte. E Ana Regina vem depois. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que sobrenome vem primeiro. Então, é a ordem alfabética do sobrenome. Mas vamos dizer que o nome do serviço é Ana Brigitte e Ana Regina. Né? Continua. Então, às vezes, a lista telefônica impressa incluirá todas as três seções em um livro grande. Raramente. Nunca vi. Já que eu tenho aqui, só tem lista amarela e lista azul. Só e cinza. Porque eu não sei o que é cinza. Às vezes, a lista... Então, pode haver os três livros em um só. Ou pode haver dois livros separados em uma para as páginas brancas. Um livro para as páginas brancas, que é de residência. E um livro para esses dois. Página amarela e página azul. Azul. Junta, né? As primeiras páginas das versões impressas fornecem números de telefone para ligar em caso de emergência, que é o 911. E é o número nacional de emergência. A maioria dos casos, há também uma sessão no início que explica como fazer chamadas em telefônicas internacionais. Eu vou logo dizer a vocês como é. Ligação internacional. Por exemplo, você precisa ligar para o Brasil. Então, você vai clicar 1, que é o código para a ligação internacional. Depois, 55, que é o código do Brasil. Depois, 82, que é o código... Por exemplo, 82, no caso, se eu estou ligando para Maceió. 11, se eu estou ligando para São Paulo. E assim por diante. Então, a única coisa que vai mudar é 155. Depois, você não vai ter aquele 21, não sei o que, não. Você já vai direto para o código de área do estado. E depois, o número do telefone. Então, vamos lá devagar. 1, que é o número internacional para ligar para fora do Canadá. Também para ligar de uma província a outra, você também precisa desse 1 para ligação a longa distância. Tem também para ligar de uma cidade a outra. Tem esse 1 também. É um problema. É assim, um problema porque... É assim... Na mesma província, minha gente tem também, né? Mas, enfim... Eu estou aqui nesse negócio de ligar para fora da cidade é caro, viu? Continuando. Continuando, então. Se você não tiver uma cópia da lista telefônica em casa, na casa alugada ou comprada, você poderá obter uma cópia gratuita pelo correio. Para fazer isso, acesse www.contactus.yp.ca.yellowpages.com. O link para 1, 800, 2, 6, 0... É o 2, 6, 0, né? Não, 2, 6, 0, né? 2, 6, 0, desculpa. Fala lá de novo. 1, 800... Só saiu, viu? 1, 800... São... 7,54. Só saiu. 7,54 da noite, viu? 1, 800, 0, 2, 6, 8, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 37. Ou 1, 8,66, 4, 2, 5, 4, 2, 6, 8. Se você mora no Atlântico. Esse 1, 800 é o nosso 0, 800, né? As versões impressas na lista telefônica são diferentes para cada cidade ou cidadezinha, né? Então, certifique-se de pedir a que você precisa. Você pode consultar as páginas amarelas e as páginas brancas online gratuitamente em www.yellopages.ca ou www.canadar411.ca Para obter informações governamentais online, consulte a sub... Abaixo, porque eu estou lendo... Mas eu tenho que colocar essa foto em vez de ficar falando um por um. Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Então, é... Depois que eu terminar de falar, eu digo. Né? Para obter informações sobre o serviço eletrônico do Canadá, leia a sessão Comunicações e Mídia do guia Welcome to Canada. Que é bem-vindo ao Canadá. Mapas da cidade. É interessante que você tenha mapas da cidade, enquanto você não conhece a cidade, porque você vai saber como se transitar. Mas você também pode ir para o site, no sistema de trânsito daquela cidade. E você organiza com base no lugar que você está, por isso é necessário saber onde você está, com base em que lugar você vai morar. Você vai pegar ali na internet e coloca para onde você quer ir. Então, você vai botar site, destino, com uma nome, origin, from, para destino. E qual horário? E qual horário? Porque aí você planeja a sua viagem. Aqui ele monta, por exemplo, você precisa de um cartão para pegar o ônibus ou o dinheiro trocado para botar na caixinha que paga. Você tem que saber quanto é que você vai botar na caixa, porque não tem troca, porque não tem troca, você também pode ir em um caixa que tem algumas estações de trem para tirar dinheiro. Depois, cuidado, porque a estação de trem, pelo menos aqui, está no período de ausência, assalto, violência, as coisas, eu já mostrei o vídeo para vocês. Mas vamos lá, então. Um roteiro da nova cidade ou cidadezinha, que eles botam vinho aqui, é uma excelente fonte de informação. Você pode comprar mapas em livrarias, lojas de conveniências e postos de gasolina ou mapas gratuitos nas estações, na internet ou na lista telefônica e nos postos de turismo ou centro de informações municipais. Centro de informações municipais ou no centro de informações municipais, onde ficam. Se você acha que usará transporte público ou bicicleta, poderá obter mapas que mostram o transporte público ou rotas de ciclismo. Os mapas de transporte público geralmente estão disponíveis nos escritórios de informações de trânsito e nas principais estações de trânsito. É verdade. Agora sim, nas principais, por exemplo, o ônibus tem lá dizendo assim, Calacinho. Então, geralmente, no Calacinho pode ter, mas eu nunca vi. No Clearview tem, na estação Clearview tem. Mas aí você vai no horário comercial, porque o horário, assim, quatro horas já está fechada a maioria. Mas é bom perguntar aqueles seguranças da lei e tal. Nesse ano eu não achei. Então, os mapas de ciclismo geralmente estão disponíveis em lojas de bicicletas, livrarias e centros de informações municipais. Não querendo fazer propaganda, mas já fazendo também no Google, lá no Google, que você acha. No GPS também, no Google. Vamos lá, continuando, né? Tem coisa que você pode achar de graça, é só saber procurar. Então, fontes de informações de sites governamentais. Aí vocês estão perguntando, cadê o meu nome, os links. Mas daqui a pouco eu vou colocar. Então, fontes de informações do governo, sites governamentais. O Canadá tem três níveis de governo. Federal, provincial ou territorial e municipal. Consulte a seção Canadá, uma breve visão geral para obter detalhes, que é o vídeo que eu já fiz. Então, você vai procurar, se você quiser, no meu playlist, que você pode ver aí, playlist, vai ter aulas de língua inglesa. E em aulas de língua inglesa, você tem uma breve visão geral, que é da mesma edição dos Welcome to Canada. Bem-vindo ao Canadá. Então, todos esses que eu estou falando aqui, já tem vídeo. O governo federal e a maioria dos governos provinciais e territoriais, tem sites com informações específicas para recém-chegados ou recém-chegadas. Estão, estes sites, estão listados abaixo, na tabela 3.1. Abaixo, muitos governos municipais também têm sites com informações locais para recém-chegados ou recém-chegadas. Então, o link, a imagem a seguir vai ser de tabela 3.1, sites governamentais. Então, eu vou botar um print e você vai, isso é o governo do comandamento. Tanto o governo federal quanto o governo provincial. E territorial também, que tem os dois territórios. Então, são dez províncias e dois territórios. Então, a gente tem para informação de imigração e assentamento, que é o www.ci.ca.gc.ca. E para informações sobre empregos, que é www.workincanada.cgc.ca. E tem de redentials, que é .gc.ca. Aí eu vou colocar o link para vocês. O link não, que eu estou dizendo. A imagem, logo em seguida. Ok, agora eu vou colocar o link para o link não, colocar o quadro dos sites federais e provinciais e provinciais, né? E use a ferramenta de busca e procure a lista de departamentos, ministérios e agências para encontrar aqui, aquele tópico que trata o serviço do qual você precisa, né? Então, o site do governo federal do Canadá é www.canada.gc.ca. Esse é o que você precisa já declarar para vir para o Canadá, você já conhece esse site. Então, o link para o governo, as províncias, os links dos sites para cada província e território também vai estar na tabela 3.2, que é governos gerais, né? Ok, então, vamos lá, continuando. Então, temos aqui o site, o site oficial da cidade onde você mora, ou seja, o site do governo municipal, também é uma excelente fonte de informações, principalmente porque lá tem emprego na sua cidade, pelo governo. Então, é bom você ir lá. Toda cidade tem uma parte que é trabalhando para a prefeitura. Aí você diz, se não precisa de concurso, não, é que não precisa de concurso, mas também você pode ser bem mentira. Mas não é uma coisa assim, depois de três meses contratado, é uma burocracia para demitir a pessoa. Então, também é uma excelente fonte de informação, o site municipal, também é uma excelente fonte de informações locais sobre diversos temas, como, por exemplo, eventos e serviços. Não é possível fornecer links para todos os sites do governo municipal, claro, porque imagina quantas cidades tem, então, não vou colocar aqui, né? Eu nem sei quantas cidades tem aqui em Alberta. Então, também não vou botar o dedo de monta, porque eu não sei para onde vocês vão. Então, não é possível fornecer links para todos os sites do governo municipal do Canadá nesta página, mas você pode. Pronto, eu vou parando por aqui, porque a bateria da câmera está realmente descarregando e já deu um tempo bom para vocês assistirem. Vou deixar para uma segunda parte, então, essa sessão vai ser dividida em duas partes, né? Essa é a sessão 3. Então, bem-vindo ao Canadá e informações, ok? Então, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.